Oi gente, para quem não me conhece, o meu nome é Neia, e aí tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe uma dica, ignore os cachorros, né? Muita gente em volta aí, nas vizinhanças, então tem barulho mesmo, gente Ó, comprei esse tripé aqui, ó, num bairro próximo da minha casa Como vocês podem ver, ele custou 70 reais É dessa marca aqui, ó, H-Maston Eu acho que é assim que se fala, né? É o ZP005 Ó, ele é tripé e pau de selfie, gente Eu vi dele na Shopee, gente, por 30 reais Mas como eu estava sem, né? Eu tenho uma aqui, só que esse daqui é horrível, gente, eu não gostei Aí eu acabei trazendo ele logo Esse daqui, ó, o Y9 Gente, não gostei, ele é horrível Para mim, ele não me serviu muito bem Por quê? Você coloca o celular aqui, ó Ele não tem aquela estabilidade Se você for gravar alguma coisa na mesa, ó Ele não segura, ó E outra Se você for colocar o celular, ele bem no alto O que que acontece? Como já aconteceu comigo várias vezes O celular pulou daqui, ó E eu tive que salvar ele no ar Então, eu não quis mais me arriscar, né? Que eu comprei um outro celular Falei, Deus me livre Quebrar o meu celular Não gostei desse aqui, não Aí por isso que eu passei lá na loja E trouxe esse aqui Esse aqui, gente, ele é bem compacto A caixinha dele, ó Ele é bem compacto, ó Como é que ele vem Cabe numa bolsinha pequena, ó Bonitinho Ele abre aqui, ó Tá vendo? Aqui tem duas pecinhas Como vocês podem ver, ó Aí vocês levantam aqui, ó Pra colocar o celular Ó Levanta aqui Levanta aqui Vou colocar esse celular aqui Pra vocês verem Ó Tá vendo como é que ele fica? Aqui, ó Esse adaptador É pra tirar foto Vou filmar Aí pra filmar Ou tirar foto Tem que apertar ele um pouquinho Ele é via bluetooth Aí primeiro tem que ir lá no bluetooth, né? Aí você aperta aqui, ó Aí quando a luzinha acende Aí você já pode mirar e tirar foto Dá tudo certinho, gente Aqui ele é bem grande Ó Ó o tamanho dele, ó Tá vendo? Bem grande Aqui, ó Ele já é mais firme do que o outro Tem firmeza Pode virar o celular assim Que não cai No começo eu morri de medo Porque eu tava tão acostumada Daquele celular ali Me dá susto Que eu tava muito insegura com esse daqui Mas agora eu já acostumei, ó Ele não cai o celular Ó Tá vendo? Aí eu vou fechar aqui mais Ó Aqui ele vai virar um tripé, né? Aí eu abro aqui, ó Ó Tá vendo? E deixo em pé aqui na mesa, ó Tem firmeza legal Ó Vou deitar o celular aqui, ó Posso deixar na posição que eu quiser, ó Ele não cai Ó O outro já descia de vez Ó Pode gravar alguma coisa aqui na mesa, tá vendo? Outra coisa Quando ele veio Eu sabia Ah, gente? Ah, gente Ele vem com um carregadorzinho pequeno Esqueci de pegar Você carrega ele aqui, ó Aqui do lado, tá vendo? Esse buraquinho aqui, ó É fiozinho de celular mesmo Aí, gente Quando vocês colocarem pra carregar Ele vai ficar vermelho aqui E quando ele tiver carregado Ele vai ficar branco assim, ó Normal Gente, outra coisa Eu achei Quando eu comprei Que ele tava com defeito Aí eu pensei Nossa Vou ter que voltar lá Naquela lonjura a pé Pra me trocar esse Esse aparelho de novo Falei Será que eu dei azar? Mas o segredo, gente Tá aqui, ó Aqui que acende a luz Né? Porque eu apertava E não acendia Aí o segredo É apertar mais forte E várias vezes, ó Ó Foi na segunda já A mais forte, ó Acendeu Gente, eu apertei e nada Falei, caramba O negócio tá com defeito Coloquei pra carregar E não acendeu Mas é porque não é Uma vez só que acende Que aperta, né? Ó Dois Aqui foi na segunda Mas tem vez que vai na terceira Ou até mais Ó A média E a mais forte No escuro, gente Ela é bem forte, tá? Clareia bem No breu Aí aqui Se vocês quiserem tirar foto Assim Ou filmar Tipo Instagram Aí vocês podem virar ele aqui, ó Tá vendo, gente? No começo Eu achava que não virava não Mas vira Aí coloca o celular assim, ó Um pezinho Tá até de cabeça pra baixo Olha aí, ó Ó Ai, que celular desligou Leveu um susto Olha aí, ó Se quiser fazer uma live Tá vendo? Botar pro TikTok Vamos ver aqui, gente Nem fiz esse teste O celular tá ligando e desligando Porque eu coloquei em cima dos botões E tá de cabeça pra baixo Só que tem que ficar mais em pé, né, gente? Ó Aí, gente Ó Tudo certo Tá vendo? Ó É porque esse celular aqui É um celularzinho verde, Ana Eu coloquei errado Vamos virar Vamos ver se a gente pega a câmera E eu nunca testei ele em pé assim, ó Tô testando aqui com vocês Vamos ver se ele vai ligar aqui Ó Quiser fazer uma live Tirar foto pro Instagram É só pegar Ah A pecinha aqui solta também, tá? Ó Aí aqui, ó Aperta pra tirar foto Tá vendo? Achei que eu tinha parado o celular Que eu apertei aqui, ó E ele tá ligado nesse celular Que tá gravando Meu Deus do céu A pessoa cega é outra coisa, né? Não Mas também o celular fica no mínimo Ó Ó Dá pra ver não, né? Aí aqui, gente Ligando a luz, ó Tá vendo? Ó Grava uma selfie Grava um 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 reels aí Grava um tiktok Muito bom, gente É bom ter essas coisinhas em casa Quando vocês forem viajar também, ó Tirar uma selfie à noite Clareia Muito bom, tá? Então é isso, gente Ó Se gostaram da dica aí, ó Deixa um joinha Se inscreva no canal Quem sabe eu venho com mais dicas pra vocês Ó Até o próximo vídeo, ó Fui Se inscreva, hein? E aí Obrigado.